Música Bom, eu, o Candinho Portinari, eu cheguei a conhecer ele, assim, de passagem, porque eu era garoto, quando ele saía de Brodowski, eu ainda era muito pequeno, eu não cheguei a conhecer ele. Quando ele vinha a Brodowski, eu já tinha 7, 8 anos, então meu pai que me mostrava ele. Meu pai conhecia, meu pai tinha amizade com o pai dele, e a gente vinha muito nessa praça aqui, principalmente quando tinha circo. E quando eu vinha com meu pai a Brodowski, então a gente vinha aqui nessa praça, que era terra, não tinha asfalto, não tinha encarçamento, não tinha nada. Então, quando a gente passava por aqui, às vezes ele passava aqui até para cumprimentar o pai do Portinari. Então a gente via os dois, a nona, né, e o pai dele sentado naquela cadeira, inclusive que está lá hoje. que está lá até hoje, tem as cadeiras de balanço e tal. E eu vinha sentado aí, mas eu não tinha, assim, aquela relação com eles, porque eu era criança, mas meu pai eu conhecia. Então meu pai passava, até conversava com eles e tal, e ia embora. E a gente vinha muito em circo aqui nessa praça. No Brodowski não tinha asfalto, né, eu, nessa época eu tinha 8 anos, 7, 8 anos, já entrando na escola, já naquela época, no grupo escolar de Brodowski, e até os 7 anos, meu pai dava aula na roça. Os alunos da roça, da fazenda, ele dava aula. Meu pai aprendeu muito, muito jovem, ele até chegou, quase se formou professor. Mas depois ele também precisou se dedicar à roça, não tinha condições, acabou. Então ele dava aula. E eu aprendi, o primeiro ano, eu e meu irmão, aprendemos com ele. Porque eu não podia vir na fazenda, na Brodowski, sozinho, não podia vir. Tinha que ter mais companheira. Então a gente aprendia o primeiro ano lá, e quando eu vinha em Brodowski, já entrava no segundo ano. Então aí eu vinha com ele a Brodowski, que não tinha asfalto, era só terra. A cidade tinha só essas três ruas, não tinha bairro nenhum. Inclusive hoje esses bairros novos aí, a gente conheceu todos os ex, talvez era plantação de abacaxi, eram outras coisas, não tinha nada. Ele só tinha três táxis em Brodowski naquela época. Eu lembro que nós tocavamos um cafezal na beira de uma estrada, aonde passava, quando eles iam buscar algumas pessoas, passava o seu Nestor, que está vivo até hoje, o seu Palmiro, o tio Bídio, que era pai do Palmiro, certo? Eram os três taxistas que tinham em Brodowski. Então a gente, muitas vezes, vinha aqui em Brodowski, às vezes que eu precisava de um médico, por exemplo. Meu pai precisava vir buscar com o médico na cidade, o doutor Faustino, na época. Quem vinha buscar era o tio Bídio, que o apelido dele era tio Bídio, ou o Palmiro, ou o Nestor, que vinha buscar. Não tinha mais caro nenhum na cidade, era só eles. Eu lembro muito bem, eu tinha dez anos, nove, dez anos ouviu. Então a gente vinha muito na cidade com eles. Então passava por Brodowski aqui, porque meu pai tinha amizade com eles. Meu pai passava aqui, às vezes falava oi, falava bom dia, boa tarde. E meu avô tinha muita amizade com eles. Meu avô era da época deles. Eram italianos também. E meu avô chegou a conviver com o pai do Candinho Portinato. Era com o pai do Candinho, era o finado João Brizotti. Eram os amigos dele, do meu avô. Eu conheci ele muito bem, ele faleceu, ele tinha treze anos. Eu falava italiano fluemente, porque eu aprendi com ele. Eu conversava com ele só em italiano, que eu tinha aprendido. Hoje, até hoje, ainda falo muitas coisas em italiano, que eu aprendi com ele. Então a história minha de relacionamento de Brodowski, é isso aí. Eu conheci Brodowski bem, porque aí quando eu completei dez anos, meu pai mandava eu vir a Brodowski então. Já não vinha ele. Então eu vinha fazer compra, eu vinha limpar o arroz, né? Que a gente colia, vinha limpar o arroz. Quando a gente colia o café, vinha vender Brodowski. Inclusive, aqui perto, do lado aqui, era a máquina de beneficiar o arroz, o café. O lado aqui do museu, que era esse quarteirão da frente. Por isso que a gente ficava muito perto aqui, certo? Por causa dessa máquina de arroz, o senhor Geraldo morando, a gente vinha trazer o arroz e o café aqui para eles. Então eu vinha com o meu pai. E depois, meu pai, quando eu completei dez anos, ele me liberou para me vir. Ele não vinha mais. Então tudo eu que vinha. Então eu vinha, mesma coisa. Passava aqui, cumprimentava eles, no lugar do meu pai. Mas eu não tinha, assim, um contato com eles. E o Candinho, eu via ele quando ele vinha passear aqui. Coincidência, algumas vezes que eu vinha aqui, eu via ele. Eu sou filho de descendente italiano, meus pais. Meus avós eram italianos, falavam português. Meu pai já nasceu no Brasil, meus tios nasceram, alguns deles nasceram na Itália. E eu cheguei na Brodowski, se estabeleceu uma pequena chaca. E eu nasci nessa cidade e mudei para a fazenda com a idade de dois anos. Morando na fazenda, eu tive pouca oportunidade de ver alguém fazer alguma coisa. Então tudo que eu fazia, que eu procurar fazer, eu fazia com inteligência própria. Eu não tinha brinquedo, minha família é muito pobre, eu não podia comprar, eu era filho de uma família grande, eu era um dos mais velhos de doze irmãos. Só tinha duas irmãs mais velhas, mas eram todos mais jovens. Então, quando eu precisava fazer algum brinquedo, eu mesmo que brinco, fazia o brinquedo. Usava muito, a minha mãe costurava, então sobrava aqueles carretéis de linha, de madeira, eu fazia carretilha, pegava o pedaço de tábua, cortava, fazia carretilha. Eu tinha uma pequena carrocinha, eu adaptei ela para a gente rodar com os pés, vindo como se fosse um veículo. Então era o brinquedo que eu ponhava em uma descida, e Deus, que seja o que Deus queria. Muitas vezes dava certo, outras vezes capotava, machucava, mas eram os brinquedos da época. Eu fazia casinhas, de tijolos, eu via no jornal, numa revista, num jornal que meus pais eles traziam em casa. Eu ia na casa da minha avó, Ribeirão Preto, e eu via prédio, na época, de dois, três andares. Então eu fazia prédio de dois, três andares com caco de tijolo. Era o brinquedo que eu utilizava na época, não tinha nada que fazer. Eu pegava cana de bambu, fazia cavalo, cana de bambu, cana de milho, que cortava cana de milho, fazia o pequeno cavalo de pau, com cana de milho, fazia cestinha, com cana de milho, não tinha nem bambu, o bambu era difícil para cortar, o bambu era criança, não podia cortar, meus pais não tavam a ferramenta na nossa mão. Então a gente foi aprendendo, fazendo todos os brinquedos, eu fazia para mim e para meus irmãos. Então, todos os brinquedos que eram feitos para meus e meus irmãos, era eu que fazia. vinha na cabeça de fazer um cavalinho, eu fazia, vinha na cabeça de fazer uma cesta, eu fazia, vinha na cabeça de fazer uma pipa, eu fazia a pipa, pegava papel, jornal, papel de seda, soltava o papajor, a pipa, feita de bambu, com jornal, da época. Então, o que eu lembro de criança, de todos os brinquedos da época, eu mesmo fazia, por isso que eu acho que eu aprendi a fazer essas coisas. então, conforme eu via, às vezes, eu usava uma ferramenta, por exemplo, a ferramenta não podia comprar, eu pegava uma lima de molar inchada, que era a que meu pai usava para molar as ferramentas, eu amolava uma parte da lima, ponhava ela no fogo, deixava ela vermelhada, ela tirava a têmpera, eu amolava ela, fazia um formão, eu dava a têmpera novamente, um óleo, que eu aprendi com meu pai, e eu fazia esse formão, esse serrote eu tinha um, então, eu utilizava a ferramenta que eu mesmo fazia, plena, eu mesmo fazia a plena, pedaço de bola, de carroça, eu sei que todas as brincadeiras da época, eu participava de todas elas, eu fazia para os meus irmãos menores, então, eram vários brinquedos, que hoje não lembro de todos, mas sempre gostei de mexer com palha, sempre gostei de mexer com fita de bananeira, dava muitas vezes na capital, e aquele peixe que eu fazia, fazia a alapuca, de madeirinha, com uma rata de banana, de bananeira, eu armava essa alapuca no meio do mato, pegava, às vezes, água, a gente desse alimento lá, muitas vezes, meu pai, caçado, eu pegava rodorna, anambu, na época tinha muito, fazia para almoçar, para jantar, na casa de água, fazia o que fazia, armadilhas, fazia o que pegava, então, a minha infância era essa, desde aí, eu comecei fazendo isso, foi dada de 15 anos, 16 anos, eu, eu via que a minha mãe não tinha cadeira para sentar, cadeira muito ruim, quebrada, eu, então, ia no mato, cortava os pedaços de pau, com esse serrotinho, esse formão, essa plenia que eu mesmo fiz, eu fazia cadeira, cola não tinha, eu ganhava prego, então, eu acabei fazendo uma dúzia de cadeira para minha mãe, durou até, quase quando eu casei, essas cadeiras duraram, ficou forte, então, algumas coisas que eu via fazer, eu fazia, inventava, eu fazia cadeira, eu fintava um banco, tudo que quebrava lá, na casa, eu roubava, então, acho que eu tinha isso na cabeça desde pequeno, fazer alguma coisa diferente, por instalar móveis, consertar cadeira, consertar armário, consertar cama, então, era um trabalho que eu gostava de fazer, nas horas de folga, porque o meu trabalho era um sacrificado, então, eu era 15 anos, eu entrava no curral para tirar leite, saia 9 horas da manhã, ia trabalhar na roça, com a campedeira, era difícil, bebo café, e quando chegava às 5 horas, eu chegava em casa, tomava banho, e ainda vinha na Bradosk, na cidade, para estudar, vinha a pé, ou a cavalo, ou de bicicleta, eu vinha a estudar, fazia a noite, então, acabei fazendo curso à noite, de cenac, de primeiro grau, de ginásio, tudo, assim, aos poucos, porque não tinha quanto fazer, de uma vez, de uma vez, então, era assim, minha vida de infância e até a adolescência. E aí 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 E aí